Diversas autoridades da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher prestigiaram um encontro sobre medidas protetivas de urgência organizado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Confira na reportagem de Laura Meirelles. As medidas protetivas de urgência e outras medidas acautelatórias às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar foram temas de um encontro estadual promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Magistrados, operadores do direito e servidores que fazem parte da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica participaram do evento realizado no Auditório Gervásio Leite. A importância deste encontro é conscientizar quanto à violência doméstica contra a mulher para que possamos dar segurança às mulheres que encontram em situação de vulnerabilidade de violência. É disso uma importância, esse encontro na divulgação das medidas protetivas, principalmente para a gente estar repassando para as vítimas de violência como elas podem proceder também e buscar o direito da medida protetiva. É uma oportunidade grande dos profissionais que atendem lá na ponta saber exatamente como agir, como fazer e como atuar nessas novas situações. A natureza jurídica, evolução, inovações, aplicação do formulário de risco e a apresentação de um manual de procedimento das medidas protetivas de urgência foram apresentadas por palestrantes de vários estados do país. É muito bom vir ao Mato Grosso, conhecer as atividades porque o Mato Grosso está à frente nesse combate, tem projetos muito interessantes, muito eficazes. Então nós precisamos conversar e trazer nossa experiência. A importância de se proteger cautelarmente a mulher, né? Então a medida protetiva é para isso. A reciclagem, ela é necessária. Quando você integra pessoas de outros ramos e de outros estados, a gente consegue trocar, trazer informações e melhorar a efetividade da aplicação das medidas protetivas. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, até abril deste ano, 12 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso. No mesmo período, mais de 3.700 medidas protetivas de urgência foram expedidas pelo Poder Judiciário. No encontro, foram abordadas as atualizações da Lei Maria da Penha. A principal que eu vejo foi a lei que criou o artigo 24-A. Ou seja, a Lei Maria da Penha foi criada com seus artigos e depois uma nova lei criou o artigo 24-A, que tipificou como crime, definiu como crime o descumprimento da decisão que concede medidas protetivas de urgência. Eu mesma fiz um levantamento na doutrina e na jurisprudência e encontrei mais de 100 questões controvertidas da parte criminal da lei. E nós tínhamos questões, como foi discutido hoje, sobre a questão da natureza da medida protetiva de urgência, e nós tínhamos mais de 7 posições sobre esse tema. Então, era muito difícil todo o sistema de justiça trabalhar com a efetividade da Lei Maria da Penha quando a gente percebia exatamente isso, essa divergência tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Nós não podemos perder de vista que a Lei Maria da Penha tem por base não só na Constituição Federal, mas também as convenções e tratados internacionais que preveem a questão da não discriminação à mulher, na não desigualdade, na luta pela igualdade e também pela não violência. Então, é com esse olhar que nós precisamos enxergar aquelas demandas que nos chegam no Judiciário. E aí